Fala galera, de volta aqui no canal com mais foda aí pra vocês E galera, vamos começar já o vídeo aqui Primeiro que eu vou pegar o outfit da banana, valeu E eu vou mostrar a recompensa aí do grande tigre Será que a gente conseguiu fazer? Será que eu não consegui fazer? Será que eu perdi aí a noção de tempo e não consegui concluir o evento? A gente vai ver tudo isso hoje Mas antes a gente vai ver aqui o evento de gangue, né? Que vai terminar, se eu não me engano, hoje É, vai terminar hoje aí por volta lá pra noite Sei lá, não, vai terminar amanhã, né? É, termina amanhã esse evento Então, a gente tá em top 18, se eu não me engano, tá? A gente tá bem A gente consegue ainda pegar uma recompensa ali do top 20 Porém, tem muitas pessoas que não estão fazendo o evento, né? Ninguém é obrigado a fazer, é claro Quem tá na gangue aí, ninguém é obrigado a fazer Mas é bom a gente fazer pra gente poder ficar no topo ali das gangues, tá ligado? A gente destruir as gangues E a gente conseguir aí umas recompensas melhores A gente, por enquanto, tá ganhando um jato aí Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó A placar, ó, a gente tá em top 18, 1494 estrelas Não tava muito bom, tá meio ruim também É, dá pra gente pegar pelo menos aqui um top 10 Eu acho que dá pra gente pegar, valeu Só que a gente aqui, ó Tá ganhando esse jato aqui e duas maletas de pacotes básicos Então, e mais 250 mil dólares e três pontos de habilidade, né? Tá bom, não tá ruim, mas dá pra gente ficar muito melhor do que isso, beleza? Deixa eu ver aqui nas gangues Como é que a galera tá se comportando aqui Quem tá melhor do que quem? Bora ver aqui Ó, aqui no Membros A gente tem o Alê Duarte, que tá com 380 estrelas aí Em segundo lugar, a gente tem o Supremo LD, que tá com 287 Em terceiro tá o Diego, que é o mesmo Diego que comenta aqui nos vídeos Cara, é muito gente boa, ele tá com 262 O Caio Bruno, ele tá em quarto, com 236 estrelas O White, ele tá em quinto, né? Com 224 Em sexto, estou eu com 220 Em sétimo, tenho o Tester Man, Super Galo É... o Vale... o quê? Vale de Netry, né? 27 Tenho um Believable Crawl Humano Joe, o Fabio Hunter O Nascar, o Alex Silva O Goodman, o Victor E algumas outras pessoas aqui, ó Que não estão fazendo nenhum tipo de evento de gangue E olha quanta gente a gente tem aí, sem tá fazendo evento de gangue, cara O povo que levanta às 5 horas da manhã Que levanta às 5 horas da manhã Não tá gostando da bagunça E eles são a grande maioria Toma cuidado Vai todo mundo ter que fugir do país de novo Se você quiser até mesmo aparecer aqui Ou te elogiar, como não tá sendo hoje, né? Que vocês aqui tão de castigo, mano Ó as cagadinhas aí que vocês tão fazendo Ó isso aí, mano É, a gente tem que melhorar um pouco aí Essa pontuação, valeu? Então, todo mundo aí que tá na gangue Que conseguiu entrar Tem muita gente que quer entrar pra fazer os eventos aí E ajudar o canal Mas não consegue porque já tá cheio, tá? Então todo mundo aí que tá entrando E tá dando like aí Tá entrando na gangue pra conversar comigo Eu respondo geral aqui, ó Temos que fazer mais missões Aí perguntar aqui Por que a gangue não está entre os melhores? Calma, merda! Aí eu falei que tinha que fazer mais missão e tal Mas eu tô sempre mandando um salve aqui pra vocês Tô sempre interagindo aqui com o chat Quem tá aí na gangue tá ligado que eu faço isso, valeu? Então, vambora aí Ver se a gente consegue pegar uma colocação melhor Ou mesmo não sair do top 20, né? E galera, bora lá pegar o Outfit aqui da banana, cara Olha que Outfit Ele é legal, mano Ele é legal Ele é legal, tá? Ele pode ser ruim demais Mas ele é legal, mano Ele fica muito estiloso com esse Outfit aqui A gente vai alugar, né? Porque olha pra comprar quanto que tem que ter, mano Então bora alugar aqui esse Outfit, beleza? Alugado aí por uma hora, mano Bora equipar também Claro, né? E deixa eu ver aqui, galera Bora fazer uma missão Na verdade, vamos fazer a missão aqui Que vocês... Me enche o saco Peraí, não... Deixa eu ver qual é essa missão aqui, mano Ah, não Essa recompensa eu não quero Porcaria Bora só iniciar aqui pra gente ver esse Outfit, mano Olha isso, galera Misericórdia, mano Olha que skin engraçada, mano Na moral Ah, aqui é o... O do helicóptero, né? Olha que legal essa skin, mano Olha, olha, olha Tirando banana Que isso, cara? Será que ele explode algum carro com isso, mano? Não é possível, velho Vai, 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 vai Nossa, ele explode o carro, mano Oh, banana Essa, mano Que isso, cara? Ah, isso aqui é zoeira, mano Não é possível isso, não, mano Na moral, galera Olha isso, mano Ah, não Quer saber de uma coisa? Eu vou botar uma motoca aqui Bom, já equipei a moto aqui Pedi uma entrega grátis dela, né? Onde é que ela tá? Tá aqui pra trás, ó Bora ver como é que ele fica Em cima dessa moto aqui, mano Olha isso, galera Nossa, ele fica muito... Que isso, cara? Olha esse pinipini-pini-pini Tá bom Mas, mano Vambora Olha que ponto aí, mano Eita, rapaz Aê Chado bonita Olha isso, galera Meu Deus Toma cachaça, caro tá mano eu voei velho que que é isso mano opa tem um carrinho que a gente roubar aqui ó um esse carrinho aqui a máquina mano nossa dos carros dois carros mano ah não é a na xilonde mano vamos pegar esse carro aqui então olha esse carro aqui galera misericórdia gouvernement compor entrar e e até similar atrás da gente montar frente mas aqui é é de boa galera aqui é ó ó ó ó ó ó ó ó que roubar ó e roubar câbop mano vamb Technical na garagem mano nossa senhora mando tirar a diminuir por ronco desse motor né mano é liguei hard aqui E bora ver esse roncão aí, mano Eita, cacete, mano Nossa, invadi a casa da mulher aí, mano Bora só entregar esse carro, então Eu quero saber onde tá a ponte A ponte tá aqui do outro lado, ó Bora só vender aqui E bora vender ele, mano Bom, galera, a venda de veículo foi um sucesso aí E agora eu vou mostrar pra vocês aí o que ocorreu aí Do final, né, do grande evento, do grande tigre lá Se a gente conseguiu ou se a gente não conseguiu aí Ué, dá pra melhorar isso aqui? Nunca nem vi Ah, tá Porque aparece um cacho de banana ali, mas não é a arma banana não Ah, bom Então bora lá, o que a gente resolveu aqui do evento, né Vamos ver se a gente conseguiu alguma coisa Se a gente não conseguiu nada E tá aqui Bora ver aqui Será que a gente conseguiu, mano? Olha ele aí, mano Pássaro eterno Tá já aqui na nossa coleção de jatos de aviões E olha que belezinha, né, cara? Que cara bonito, mano Vou equipá-lo aqui, valeu E bora fazer uma gameplay com ele Esse é o Raivel, né? É o que a gente vai ganhar Caso a gente fique top 20 lá, mano Mas bora jogar com esse aqui Bora ver o que ele faz, mano Veículo entreguei em P E olha que belezura, cara Olha isso, galera Com o nosso outfit de banana, né Fica ainda mais legal isso aqui, mano Bora entrar nele E ó Já entrou, hein Que isso, mano Olha como é que ele funciona Ele pra cima, ele... Que isso, mano Caraca, mano E agora sim Ele tem A alavanca de velocidade, cara Caraca, muito legal, mano Muito legal mesmo, mano Olha que bonito, mano Poxa, ele atira, mano Não servia disso, cara Que isso? É o canário negro? Mas ele é meio... Ah, não É porque ele tava devagar, né? Achei que ele fosse meio devagar Olha, mas ele é meio devagar aqui Eu não vi que a parada ali Tinha diminuído a velocidade, mano Olha que legal, galera Nossa, muito bonito esse jato, cara Que isso, mano Bora, bora tentar fazer Uma jogatina de GTA aqui Ui Hum... Deu merda Deu merda Eita, caraca Olha isso, galera Olha isso Meu Deus, mano Olha, a distância do tiro dele É grande, mano Nossa Aí foi GTA, mano Hum... O que é que temos aqui? O que aconteceu? Nossa Esse é o carro holográfico, cara Eu acho que eu já trouxe no canal Esse carro aqui Mas ele é muito legal De ser roubado, cara Eu quero comprar esse carro aqui Geralmente ele aparece Em evento de reputação também Ele é muito maneiro, cara Bora entrar nele, mano Nossa, esse carro aqui é lindo, velho Olha isso, mano É o Ramona, né O nome do carro Deixa eu desligar a rádio, mano Eu vou dar um rolê com ele, mano Eu não vou... Pera aí Deixa eu só despistar a polícia, né Os caras vivem atrás de mim, mano Chaco pra cacete, mano Tá, bora dar um rolê com ele Olha que beleza de carro, mano Ele tem essa menina holográfica aí nele Mano, ele é muito estiloso esse carro, velho Na moral Um dos carros mais bonitos Que eu já vi aqui no Game Star Vegas É esse aqui, mano E ele é rápido também, mano Ele tá nível 1 E olha Conforme a gente vai andando Vai aparecendo ela Em diferentes posições, né Isso é muito legal, cara Ó Daqui a pouco ela aparece de novo E ela vai tá em outra pose, mano É muito maneiro esse carro, cara Não, tá na mesma pose Que merda Mas eu acho que ela muda de posição sim, cara Pelo menos Quando o carro tá parado Ela fica em várias posições diferentes Não ser andando com ele aqui, né Talvez nude Vamos ver Vamos ver se acontece alguma coisa Ah, lá Ele é em outra posição, ó Viu? Olha que legal, mano Bom, galera Então esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Valeu Deixa o seu like se você curtiu o vídeo Se inscreva no canal se você for novo E gosta também de Game Star Vegas Ou de ótimos jogos aí Pra celular, tá? Porque eu faço os melhores jogos pra iOS Aí todo sábado às 14 horas Então se você curte um bom jogo Se você gosta de ficar jogando no seu telefone Se inscreva aqui no canal Que você não vai ficar por fora de nenhuma novidade Valeu? Tamo junto sempre, galera Obrigado aí a todos que assistiram Deixaram o like Agradeço muito vocês Valeu E... Tchau 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 Tchau